Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta direção espiritual. Itinerário da Caxidade. Acolho você com muita alegria. Você que me assiste pela TV Evangelizar. Alegria estar toda sexta-feira nesta TV. E você que me acolhe pelo canal do YouTube do Frei. É uma alegria saber que você é inscrito no meu canal. Frei Gilson, barra Som do Monte. Que Deus abençoe. Estamos com o livro Itinerário da Caxidade. Dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Muita gente adquirindo o livro. Muita gente gostando do livro. www.lojamensageiros.com Ou baixe o nosso aplicativo. E pelo aplicativo você consegue adquirir. O nome do aplicativo é Oração Play. Tá bom? Nós estamos aprendendo como vencer as paixões. A paixão é um pecado que nos domina. A paixão, como já vimos no vídeo passado. É aquela que frequentemente nos leva ao pecado. Ou seja, é aquilo que frequentemente nos leva ao pecado. Então, a isso nós damos o nome de paixão. E Santo Afonso está nos ensinando a vencer as paixões. E o seu primeiro conselho, e isto nós já vimos no vídeo passado, é vencer a paixão dominante. Todos nós temos uma paixão dominante. Ou seja, aquele pecado que mais nos atrapalha. Aquele pecado que mais nos domina. Para uns, a sexualidade desregrada. Para outros, a gula. Para outros, o dinheiro. Para outros, a irritação, a ira. Para outros, talvez, as mágoas no coração. Eu não sei. Eu não sei o que é a tua paixão dominante. Mas estamos aqui para vencer. Aprender a vencer essas paixões. Eu não vou mais falar tanto como eu falei no vídeo passado. Para não ser repetitivo. Mas eu espero que você tenha visto o vídeo passado. Temos paixões. E se temos que eliminar as paixões, a primeira é a paixão dominante. A paixão principal. E mais uma vez eu te pergunto. Qual é a tua paixão dominante? Qual é o pecado que te domina? Ou seja, não é aquele que você peca um dia ou outro. Mas é aquele pecado que está constantemente na sua vida. E é como se esse pecado te dominasse. Então, para alguns, não conseguem se libertar da masturbação. A masturbação te domina. Outros, o sexo desregrado. O sexo te domina. Outros, a gula desenfreada, come absurdamente. Outros, é a mágoa no coração que sente mágoa à torta e à direita de todo mundo. Qual é o teu pecado dominante? Para outros, a bebida, o álcool. Para outros, a droga. Para outros, o cigarro. Qual é a tua paixão dominante? Eu estou na página 50. Quem se deixa dominar por uma paixão, além de não progredir nas virtudes? Então, preste atenção. Se você não vence a paixão dominante, você não progride nas virtudes. Então, quando você tem algum pecado dominante, algum pecado que ainda te domina, é como se todo o resto fosse por algo abaixo, entendeu? Uma pessoa que tem uma vida sexual desenfreada. O que adianta ela ter outras virtudes? É como se, diante de Deus, ela não cresce nas virtudes. Ela não cresce em graça, porque tem uma paixão dominante que precisa ser eliminada. Então, quem se deixa dominar por uma paixão, além de não progredir nas virtudes, também se expõe ao risco de perder-se eternamente, o que é ainda pior. Então, nós estamos falando de algo sério. Nós estamos falando de algo que pode te perder eternamente. Por isso que o Frei está tratando isso com seriedade aqui. Por isso, é muito importante que uma pessoa procure combater o quanto antes a paixão que se sente mais propensa. Então, é para isso que o Frei está fazendo esse vídeo. Para que você entenda que você vai, a partir de hoje, lutar com a inclinação que é mais forte em você. Para isso, você precisa conhecer. Você precisa se perguntar. Qual é a inclinação mais forte? Do contrário, pouco adiantará mortificar-se em outras coisas. Não adianta você se mortificar em outras coisas se você quer continuar tendo sexo fora do casamento. Não está adiantando muito você se mortificar em outras coisas se você está se masturbando todo dia. Não é que não adianta. É que você, porque não quer se libertar ou não está lutando contra esse pecado dominante, é como se esse pecado dominante atrapalhasse os frutos das outras coisas. Então, é claro que você deve continuar lutando para ser santo em outras áreas. Mas você não pode esquecer o teu pecado dominante. Gente, o que acontece? Muita gente desistiu. Muita gente está encarando o pecado dominante assim. Eu não consigo e pronto, acabou. Eu não vou mais ficar lutando. Eu não vou ficar mais me estressando com isso. Então, já não luta mais para vencer a masturbação, já não luta mais para vencer o álcool. Então, quanta gente já não luta mais para não viver na bebedeira? Ah, eu já bebo mesmo, não consigo me controlar e vai. É isso que Santo Afonso está nos dizendo. Não pode. Você não pode perder a atenção. Você não pode se deixar vencer. Para entendermos isso, melhor, tomemos como exemplo um homem que é pouco apegado ao dinheiro. Olha lá, um homem que é pouco apegado ao dinheiro, mas muito apegado à sua honra. Se ele não buscar superar essa inclinação, pouco adiantará seu desprendimento em relação ao dinheiro. Outro homem, por sua vez, é muito apegado à sua honra, mas ama excessivamente o dinheiro. Se ele não se esforçar por mortificar sua cobiça, pouco adiantará sua capacidade de suportar os desprezos dos outros homens. Eu poderia até dizer para você, o que adianta você não fazer sexo fora do casamento, mas se masturba todo dia? O que adianta? Sabe, é um pouco disso que Santo Afonso está dizendo para a gente. O que adianta você não fazer sexo fora do casamento, mas ver pornografia o tempo todo e se masturba? O que adianta? Então, Santo Afonso está nos dizendo, é preciso que a gente olhe a nossa vida como um todo e precisamos sim ter atenção ao pecado dominante, à paixão dominante. Por isso, a alma cristã, escute meu conselho. E Santo Afonso está dizendo, gente, escuta meu conselho. Decida-se hoje mesmo, olha que forte isso, decida-se hoje mesmo, a combater com firmeza todas as más inclinações que a dominam. Pois é certo que uma alma determinada tudo supera com a graça de Deus. Então, hoje mesmo você vai fazer um propósito de vencer a sua paixão dominante. Qual é o maior pecado que você tem? Qual é aquele que você não consegue vencer? Qual é aquele pecado que te humilha? Qual é aquele pecado que está diariamente na sua vida? Esse é seu pecado dominante. Porque o pecado que aparece de quando em quando não é dominante. Existe um pecado que todo dia aparece. Ou se não, todo dia com frequência. E para algumas pessoas até várias vezes ao dia. Quantas pessoas se masturbam várias vezes ao dia. Veja o exemplo de São Francisco de Sales, que era colérico por natureza. Então, agora Santo Afonso está falando, São Francisco de Sales era colérico, nervoso, impaciente. Bastou que se dedicasse a combater essa inclinação nociva. E com o tempo tornou-se um modelo de mansidão e impaciência. Aqui está a nossa santidade. E a gente venceu o nosso pior pecado. Veja Francisco de Assis. Se tornou santo porque um dos seus maiores pecados era amor ao dinheiro. Então, ele se decidiu ser pobre. Ele tinha amor à carne. Decidiu ser casto. Ele foi pelo seu contrário. Ele agiu conforme a sua natureza. Ele agiu contrário à sua paixão dominante. E virou um exemplo para nós. Você está entendendo que, vencendo a sua paixão dominante, você vai ficar mais perto da santidade? Se você superou uma paixão, dedica-se a combater as outras que restaram. Pois uma só que resista será suficiente para arrastá-lo à ruína. E como eu já disse no vídeo passado, você pode não ter só uma paixão, mas você pode ter várias paixões. Você pode ter problema na sua sexualidade. E a mesma pessoa que tem problema na sexualidade, sexo desregrado, vida sexual desregrada, ela pode ter problema na gula. E essa mesma pessoa que tem problema na gula, também tem problema na cólera. É uma pessoa irada. E essa mesma pessoa pode ter problema com dinheiro, apegada ao dinheiro. Meu Deus, são tantas paixões. Vai tentando, vai tentando vencer. E se você superou uma, dedique-se a combater também as outras que restaram. Não sossegue enquanto você. Não quebrar todas as paixões dominantes na sua vida. Nas palavras de São José de Calazans, Se não domares todas as tuas paixões, nunca viverás em paz. Pois uma só que te domine bastará para atormentar você. Gente, olha como é terrível. Uma só paixão é capaz de arruinar a tua alma. Por uma só paixão nós podemos ir para o inferno. Uma só. Então não é a quantidade de paixões que vai fazer a gente se perder. Basta uma. Basta alguém que quer viver na bebedeira e pode se perder. Basta alguém que quer ter uma vida na sua sexualidade desenfreada e pode se perder. Basta uma paixão descontrolada e a gente pode se perder. Sobre isto escreve São Cirilo. Se esquecermos de tapar um pequeno buraco no casco de um navio, este afundará, não importa o quão melhor ou mais resistente seja. E olha que visão interessante. É como se fosse um navio e que tem vários buracos. E a água começou a entrar. Se você não quer afundar, tampe todos os buracos. Destrua todas as paixões. Porque se ficar apenas um buraco, você vai afundar. Você está entendendo? Frei, mas então o senhor está dizendo que eu tenho que eliminar todas as paixões, todos os pecados dominantes. Então significa que quando eu isto fizer, eu já serei santo? Não sei se você será santo. Porque mesmo que depois você cure as paixões dominantes, você ainda tem muitos pecados veniais para combater, você tem muitos outros pecadinhos para combater. E pecadinho também te impede da santidade. Mas eu queria dizer a você que já é uma grande coisa se você tirar da sua vida os grandes pecados. Se você tirar da sua vida os pecados dominantes, as paixões dominantes. Aquelas que dominam você. Foi também o que motivou o santo Agostinho a dizer se derrotou uma paixão, esmague-a aos seus pés e comece a combater outra que ainda resista. Me parece então que os santos aqui estão nos orientando que de fato é muito provável, muito possível que na minha vida não tenha só uma paixão, mas tenha outras. Ei, meu Deus do céu, Fred. Já é difícil combater uma, quem dirá várias. É. Até porque um pecado chama o outro, né? Um pecado chama o outro. Você já percebeu isso? Um pecado vai dando a mão para o outro. Se o seu desejo é santificar-se, siga o meu conselho e peça ao seu diretor espiritual para guiá-lo pelo caminho mais apropriado. Diga a ele para não poupá-lo, em hipótese alguma, exija, inclusive, que ele contraria a sua vontade se isso for útil para o seu progresso. Pois uma vontade reta é uma vontade perfeita. como dizia um grande servo de Deus, cardeal Petrucci. Se você tem a graça de ter um diretor espiritual, peça ao seu diretor espiritual, diretor, me ajude a vencer a minha paixão dominante. Se acuse ao seu diretor espiritual e diga, é essa a minha paixão. Se acuse ao seu confessor, padre, eu tenho esse problema, padre, esse pecado me domina, padre, me ajude. E se possível, sempre com o mesmo confessor, e se possível, sempre com aquele padre, vá partilhando. Olha, padre, eu tenho esse pecado dominante, eu sinto muita raiva das pessoas. Padre, eu tenho esse pecado dominante, a masturbação. Padre, eu tenho esse pecado dominante, o sexo desregrado, a bebida, a droga, o cigarro, não sei. Eu sou muito impaciente, padre. Eu fico irritado por qualquer coisa. Esse é o meu pecado dominante, vamos trabalhar ele. Então, não procura o padre que vai passar a mão na sua cabeça. Pelo contrário, procura o padre que vai enfrentar você, que vai mostrar para você a verdade, que vai tirar os seus erros. Santa Teresa conta que um dos seus confessores era muito habilidoso em contrariar seus desejos. E ressalta que foi justamente esse que mais a fez avançar. Olha a própria Teresa d'Ávila. O que mais me fez avançar não foi o que passou a mão na minha cabeça, mas foi o que me falou verdades. Gente, vivemos num tempo onde as pessoas vão atrás daqueles que passam a mão na nossa cabeça. Pare de ir atrás de gente que passa a mão na tua cabeça. E eu digo mais, pare de ir atrás de padre que passa a mão na tua cabeça. Vai atrás dos padres que mostram a tua verdade, que mostram o teu pecado. Porque esses padres que mostram a tua verdade, mostram o teu pecado, vão te fazer crescer mais do que aquele que só passa a mão na tua cabeça. Ou porque é seu amigo, ou porque não sei o quê, prefira quem te conte a verdade. Prefira quem não vá de acordo com as suas vontades. O demônio atentou muitas vezes para que escolhesse outro confessor. Olha que interessante. O demônio tentava a Teresa para que ela não buscasse aquele confessor. Porque aquele confessor colocava a Teresa no caminho da santidade. Você vê como a coisa é séria? Se alguém começa a provocar em você vida de santidade, começa a falar para você a verdade de Deus, o diabo vai se empenhar para que você não procure mais essa pessoa. Para que você não escute mais essa pessoa. mas, Deus a repreendia severamente sempre que ela dava ouvidos a essa sugestão diabólica. Sobre isso, ela escreveu, quando estava decidida a deixá-lo, ouvi em meu interior uma advertência que me afetava profundamente e mais do que qualquer outra coisa no mundo. E aí Teresa ouviu uma voz interior, Deus corrigindo Teresa e dizendo, não, Teresa, é este Padre que eu coloquei na tua vida. É Ele que te corrige. É Ele que te coloca na minha vontade. Portanto, temos que tirar da nossa vida as paixões dominantes. Fizemos dois vídeos para isso. Esse e o vídeo passado. E os dois eu falei isso. Precisamos tirar da nossa vida as paixões dominantes. Às vezes não são uma. Às vezes são várias. Precisamos tirar uma a uma. E se possível, tem alguém para te ajudar. O Padre, o Confessor, o Diretor Espiritual, o Pregador, a pessoa mais experiente. Mas não escolha alguém que passa a mão na sua cabeça. Precisa ser alguém que te fale a verdade. Amém. Que Deus abençoe você. Com muita alegria a gente termina mais um vídeo. A gente segue o nosso itinerário da castidade. Eu espero você no próximo vídeo, se Deus quiser, no próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho. e do Espírito Santo. Amém. E do Espírito Santo. Deus te abençoe. �e o Padre, o Filho. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto